...criam dificuldade para vender facilidade. E, dependendo de mim, eu vou botar quase em extinção o quadro de fiscais no Brasil. Mas não é porque eles sofreriam qualquer sanções, porque não vão ter legislação para perturbar quem está produzindo, que, infelizmente, em parte, em parte considerável do quadro de fiscais no Brasil, os elementos se prestam para fazer outras coisas.